Música Ora, bem-vindos a mais um vídeo de compras. E desta vez tenho aqui montes e montes de cenas que comprei. Isto é compras de 3 semaninhas. Portanto, tenho um livro usado para programar a BASIC para o SPECTRUM. Uma caixa third party para Game Boy que vem num lote de material que eu comprei. É portanto cenas para despachar. Isto não me serve para nada. Porque eu tenho caixas originais. Um Final Fantasy VIII. Com uma caixinha novinha. Os CDs em ótimo estado. Também faz parte de um lote de material que comprei. Que eu já tenho este jogo repetido algumas vezes. O GTA V de PS4 que eu não tinha. Só tinha para a Xbox 360 e para a Xbox One. Ou será para a Series X. Já nem sei. Portanto, ultra mega barato. Às vezes até me pergunto como é que a malta vende isto tão barato. Comprei o Sunset Overdrive. Que eu já tinha em digital mas vi na CX físico por oito euros. Não resisti. Como sabem, este jogo é exclusivo de Xbox. E é um IP da Sony. Portanto, pertence à Playstation. Mas quando a Microsoft publicou este IP fez um acordo em como a Insomaniac podia produzir o segundo jogo quando quisesse. Que é a única regra de que terá de ser lançado na Xbox também. Portanto, cenas para mais um mundo de descobertas. Jogos de DS. Portanto, nada aqui de especial. Tirando o facto que ainda não joguei este Super Mario. Estes anos todos. Estou sempre a olhar para este jogo ali. E estou sempre naquela. Ah, vou jogar isto quando tiver tempo. Vou jogar isto quando tiver tempo. Até hoje. Mais um volantezinho para o Wii. Porque... Eu estou sempre a comprar estas cenas inúteis. Em vez de comprar a pistola, comprei o volante. Mas tudo bem. Um cabo... Para... Vídeo composto para Xbox original. Portanto... Ainda tenho de testar este. A bolsa fazia parte do Pokémon. Portanto, isto é um par. Um cabo estranho que me cruzei. Não deverá de ser para ligar RGB diretamente para HDMI. Porque senão isso não fazia sentido existirem os conversores de sinal. Isto deve ser uma saída HDMI. HDMI para estéreo. Ou seja, para ligarmos o áudio de uma TV HDMI numa aparelhagem. Deverá ser isso. Mas irei de estar. Comprei um N-Gage a funcionar. Rai esparta, hein? Já não me lembro é como é que isto se liga. Acho que tem para aqui um tom algo de escondido. Acho que é aqui. É aqui, é. Falta saber é se tem bateria. Parece que a bateria já foi com os porcos. Mas pronto, tinha a bateria quando eu a comprei. Eu tenho jogos N-Gage originais. Portanto, está aqui uma cena gira. E mesmo tirando isso dá para crecar os jogos de N-Gage. Portanto, posso meter aqui todos os jogos de N-Gage. O Last of Us Remastered da PS4. Que eu também não tinha. Porque só tinha a opção da PS3. Portanto, como estou a ver, comprei quantas cenas inúteis. Mas boé mesmo. Ora, um tomado de PS2 que eu já testei e funcionou. Tenho de trocar o analógico. E vocês dizem, porquê é que compraste esta pescaria? Bom, sabem que eu revendo cenas no custo justo e no OLX e por aí fora. E o comando foi boeda barato. E eu tenho borrachas destas. Então vou ter que me dar ao trabalho. Porque eu tenho PS2 para vender. E arranjar comandos a funcionar é difícil. Depois que comprei uma cena boeda estranha. Um comando de PS4. Que o Gage disse-me que não funcionava. E que estava estragado. Eu liguei o comando na PS4. A PS4 mandou-me ir apanhar no olho. Não funcionou. Liguei no PC. O PC detetou o comando e funcionou no PC. Fiquei um bocado... Não faço puta ideia porquê. Mas isto no PC. Vou ao Setup Joystick. Todas as teclas funcionam. Os analógicos funcionam. Deteta tudo. Funciona tudo. Na PS4 que eu tenho. Não funciona. Vá-se lá saber porquê. Vai ser mais um comando para experimentar de novo a terceira. Para quando cá vier o Bruno. O Bruno. Que agora o comando de PS4. Por causa de jogar com este digital. Que este digital é muito bom. Os comandos da PS4 são no mínimo 5 vezes melhores do que os comandos da PS3. Os comandos da PS3 são um lixo. Mas um lixo ainda pior que os da 2. Pronto. Os da 4 são bem melhores que os da 3. Não chegam ao nível dos da Xbox. Mas são ótimos. Para usar o digital. Os da Xbox são melhorzinhos para os analógicos e para os plays. E especialmente para os gatilhos. Depois comprei. Uma light gun. Nova a estrear. Com a caixa toda, toda fucked up. Comprei isto numa feira da bagageira. E aí está. PS1. Mais um artigo que... Provavelmente nunca vou testar na minha vida. Isto vai para a coleção e acabou. E agora as 3 únicas cenas que eu realmente comprei de fora do país. Ora. Vamos abrir aqui isto. Portanto, esta já mandei vir 2 vezes e 2 vezes deu raia. Portanto, só a 3ª é que passou a alfândega. E são estes cabos maravilhosos para consertar comandos da Dreamcast. Eu tenho 2 comandos da Dreamcast que estão partidos aqui. E estes cabos vão fazer com que os comandos fiquem bons aqui. Porque eu já experimentei os comandos com um cabo dos meus. Que tirei de um comando meu que funcionava. Antes de mandar vir. Obviamente. Agora aqui está a outra cena magnífica. Que eu tenho que vos dizer que... Já me decidi que vou vender o iPad e vou comprar um tablet Android com o programa. Que é por causa da emulação para a Nintendo Switch e o resto. Porque... Não consigo viver com o atraso de vida que é a Apple. Quer dizer, eles agora já meteram finalmente a polvo dos emuladores na Store. Mas os emuladores tipo não suportam o Metal. Não suportam o Volker. Opa. O que é mas é que é essa merda? Que eu vou saltar para Android. E... E está feito. Eita. Isto está na luta. Calma. Há de sair. Ora. Isto são duas molas de alta tensão. Vão a ver. Moedas rígidas. Rígidas como a porra. Fazer força. E aqui encaixamos os comandos da Switch. E o que isto permite é que vamos poder abraçar qualquer tablet. Independentemente do tamanho do tablet. Para finalmente poder jogar com os comandos da Switch. Porque eu comprei comandos da Switch ao homem. Não é aquela porcaria daqueles Joy-Cons no jantos da Nintendo. E isto é melhor do que comprar aquelas consolas portáteis. Porque as consolas portáteis, quando vocês estragarem os analógicos ou os botões, aquilo é lixo. E eu, com os Joy-Cons, posso estragar os Joy-Cons quantas vezes quiser. Posso comprar outros. Porque vai a ver Joy-Cons durante muitos, muitos anos. E aqui está mais uma compra problemática. Que DHL deixou numa loja morimbunda de Lisboa. Que obviamente não me avisaram. Obviamente que não recebi e-mail. Que não recebi nada. Tive que enviar um e-mail para a Alemanha para falar com o gajo. E depois tive que andar à procura desta merda. É as coisas que eu mais odeio. Isto é nada mais nada menos do que a Mag 2. Uma Light Gun enorme. Não vais triar, mas com a caixa fedida. Porque o gajo que enviou isto, fodeu a caixa. Meteu fita-cola. Portanto, nada corroma com esta encomenda. Nada. Quer dizer, calma. Ainda espero que funcione. Porque se por acaso a encomenda não funcionar, e já deixei passar duas semanas, já estou fucked up. Portanto, quem é que é o atrasado mental que envia as encomendas neste estado? Pá, espero que vocês não andem a fazer esta merda, quando enviam encomendas para as outras pessoas. Que foi o que este artista fez. E também colou do outro lado. Portanto, isto é um artigo novo a estrear. Estão a ver o que é que este idiota de merda fez? É isto mesmo que vocês estão a ver. Estragou-me uma caixa. Nova a estrear. Ai, Jesus. Ui, ainda por cima colou aqui. Portanto, agora como é que eu vou sacar isto daqui? Ah, pessoal, o Nui também, também, está maluco. Às vezes pergunto-me como é que eu ainda continuo a comprar cenas na internet. É mesmo porque eu tenho um gosto especial por este tipo de cenas. Se não, já tinha cagado nisto à abueda há tempo. Um gajo tem que ter uma paciência para lidar com esta gente atrasada mental que faz estas encomendas. Que é... É uma estucha do que graças. E sim, mais os atrasados mentais dos Correios. Ora, e consegui. É isto mesmo, antes que acabasse a bateria. Mag 2. Portanto, vou fazer um videozinho a jogar isto. Supostamente funciona na PS3. Na Xbox 360. No PC. E deverá funcionar no vato, será? Portanto, vamos ver. Até porque eu quero descobrir se isto funciona com jogos de PS1 tidos na PS3. Oh yeah, bebê. Vê-nos aí no próximo video. Tchau, tchau. Tchau.